A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que que eles querem? Eles querem matar o Caprecia Botar a cabeça deles de zero A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se fosse no país de vocês, ia todo mundo enforcado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TEM! Vai se matar rápido Não dá pra aprender, é só matando Se alguém japonês nessa cidade, se você matar, vem todo mundo atrás da gente Quem ganhou a guerra? Japão Ganhou guerra Não 그건 medo Não for medo Ah! Só... O PC maihecil Era a paz A actriz A CIDADE NO BRASIL CORAÇÕES SUjos Um filme de Vicente Amorim Breve nos Cinemas